Ae! A tropa! Inscreva-se no canal! Nosso ouvinte! Tira a máscara aí pra galera se ver, oi! Não tchau, não tchau! Ai! Hoje tem fofãozada, rapaziada! Vídeozão daquele modelo Arthurzinho, mascote Olha o Filho do Silvio, dá um tchau pro vídeo, hein Filho do Silvio? Olha o Vigão aí, ó! Olha ali! Mas não vai olhar pro vídeo não, Vigão? Olha! Olha o Alexandre aí, bruxo! Então, hoje tem um vídeozão daquele modelo Chega! Olha! Olha o aquecimento aí, minha tropa! Olha o mascote aí, ó! Ui! Esse que eu vingou é feio demais! E lá, casa! Toma! Aí, rapaziada, ó! Iluminação diferenciada! Ó! Aqui tem iluminação, menino! Aí, minha tropinha! Quem acompanhou o primeiro vídeo aí viu, né? Algumas diferenças nela! Como a caixa de som, ó! Eles mudou a caixa de som! Não sei se vocês lembram, a caixa de som era amarrada lá em cima, mano! Eles fez um modelinho ali, tipo... Aquelas carre... Ah! Os barquinhos de fora, né? Melhorou a iluminação! Como vocês podem ver, ó! Colocaram algumas digital! Ficou massa, hein! O somzinho dela tá top! Barquinho aqui dá pra... Pra brincar legal! Daquele modelo, hein! Toma! Isso é barca da alegria! Que exclusividade! Toma! Fazendo aquele anuncio, minha galera, ó! Conselheiro Pena é o palco! O Alexandre... Patatá... Mascote palhaço! E aqui... Tem uns abrigolos... La Casa e Arthur Fofão, hein! Prota... Geral! Apoio Estúdio Max e Portal dos Trenzinhos! Juntos, fazemos a diferença! Demorou, mas saiu mais um vídeo pra vocês aí, hein! Como prometido, eu falei que ia trazer mais um videozão! Aí! A tropa! E aí! 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 O que é isso? 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 O que é isso?